O que eu não gostaria mesmo é que as pessoas, meus alunos, meus seguidores, as pessoas que gostam de mim, ao começar a ter uma vida de religião, vida de fé, se tornassem bichos esquisitos, caricaturas de homem e de mulher. Cheio de coisinha na fala, ou cheio de empolação no pensamento, ou cheio de superstição. A vida espiritual e a prática da religião são exigentes demais e simples, no fundo. Sem essas loucuras, sem essas loucuras, tem coisa que é louca. Vocês não pensam muito mesmo pra falar? Peito pra fora e crucifixo pra dentro. Normalidade, normalidade, vida normal. Vida normal não é vida mundana. Ao mesmo tempo que a gente tem que ser normal, a gente tem que ser profundamente radical e exigente. Com carinho, com amor. Há coisas que não tem discussão. Não é esquisitíssimo? Vamos ficar dando certo. Vamos falar que não sou eu dos espíritos. Não precisa ter nada disso. Não tem nada a ver com isso. É o seguinte, olha, é um critério. Pode dizer o que for. É não. É o seguinte, olha, é um critério. Tchau, tchau.